A notícia é absolutamente inesperada, a situação é grave, a Madonna mobiliza o seu exército. A notícia é absolutamente inesperada, bom, caros irmãos, a notícia é absolutamente inesperada, dada a situação, pois ela se trata de uma aparição extraordinária que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje está fazendo nesses dias que antecede o dia realmente da aparição, que é dia 25. Meus irmãos, foi no dia de São João Batista, aliás, dia 24 de junho, que Nossa Senhora apareceu em 1981 aos seis videntes. E o que Nossa Senhora está fazendo em Medjugorje nesses dias é para chamar a nossa atenção urgente. Essa aparição extraordinária tem uma suma importância. Nunca aconteceu de Nossa Senhora chamar tanta gente agora, mais ou menos, nessa situação na qual estamos enquadrados, vivenciando no mundo inteiro, com esses conflitos todos externos que estamos vivendo, para chamar a oração no Monte Pudibord. Para uma segunda aparição durante a novena inteira e no meio da noite. Está sendo bem tarde da noite, meus irmãos. A iniciativa de Nossa Senhora explica-se pela situação de grande alarme no mundo, devido a uma guerra que se espalha e corre o risco de mergulhar a humanidade num caos generalizado. Nossa Senhora chama a paróquia de Medjugorje e todos aqueles que a ela pertencem, idealmente, para participarem desta santa intercessão que é de forma extraordinária. Jutemo-nos espiritualmente, claro, para quem não está lá em Medjugorje, a este evento extraordinário, magnífico, desejado tanto pela gospa, que abre uma nova fase na qual devemos participar com o fervor. Caros amigos, diz Padre Lívio, percebemos que a situação estava se tornando cada vez mais complicada e preocupante a partir das mensagens a partir do início do ano passado. A primeira preocupação é a da guerra. Satanás quer a guerra e o ódio nos corações e nas nações. Foi uma mensagem no início do ano de 2023, 25 de janeiro de 2023, do ano passado. A segunda preocupação é a deriva espiritual do homem contemporâneo. O homem moderno não quer Deus, portanto, a humanidade caminha para a perdição. A terceira e mais grave preocupação é a tibieza, o mudanismo, que muitos responderam ao pelo, que se perderam no caminho. O modernismo quer entrar nos vossos corações, disse Nossa Senhora, numa mensagem do dia 25 de setembro de 2023. Também nesse ano, logo no início do ano, em 25 de fevereiro de 2024, Nossa Senhora disse algo muito importante. O joio tomou muitos corações e eles se tornaram estéreos, disse e alarmou Nossa Senhora. Nossa Senhora também deu um choque neste ano, dia 1º de janeiro de 2024, ao convidar todos para o Monte Pudibordo também, de forma extraordinária. Se lembram disso, meus irmãos, que Nossa Senhora chamou no dia 1º de janeiro, um dia que nós comemoramos Maria, Santa Mãe de Deus. Feriado internacional e dia de graças, de bênçãos, pois se trata de um dia santo. E Nossa Senhora mostra que segura em suas mãos a paróquia, ou seja, a paróquia de Medjugorje, que ela mesma escolheu lá e moldou. Agora, justamente neste momento em que tudo estava enterrado, sob o manto de estranho silêncio, ela convocou o povo para uma novena no Monte Pudibordo. Nossa Senhora mesma que convocou e a vidente Maria Pavlovich, ela informou isso todos ao redor, lá em torno da paróquia de Medjugorje. E todos os devotos de Nossa Senhora Rainha da Paz estão lá aos pés da gospa, de forma contrita, porque Nossa Senhora sabe o momento crítico em que o mundo está vivenciando, né? Na respectiva aparição pública, junto com a vidente Maria Pavlovich. A mãe da igreja, é claro, não pode permitir que Satanás ataque as almas, leve a fé à extinção e o mundo à destruição. Daí a importância de que todos aqueles que responderam ao chamado, renovem a sua fidelidade, porque são tempos em que aqueles que dormem terão o ru de despertar. Ah, avisa de forma bem, vou dizer assim, bem sutil, né? O Padre Lívio falou isso aí e realmente eu concordo, viu, meus irmãos? Há muito tempo que eu venho avisando a todos aqui no canal, muita gente fica zombando, rindo, né? Kikikiká, kaká, podem rir, meus irmãos, né? Quando tudo começar a acontecer, vocês vão ver se realmente as aparições de Nossa Senhora de Medjugorje são autênticas ou não. A vidente Visca, logo no início da década de 2000, a vidente disse, olhe, nós já estamos no segundo tempo da partida de futebol. A vidente Miriana, em algumas entrevistas, palestras que ela dá, testemunhando suas mensagens, junto com Nossa Senhora, aliás, as mensagens de Nossa Senhora, e testemunhando sua aparição, contando a história das aparições, ela disse, né? Que cada dia que passa, estamos se aproximando dos segredos. Que ela não pode contar do que se trata, mas são segredos considerados de nível gravíssimos, né? Então, a partir da noite, do dia 15 de junho, né? Começou, é, 15 de junho, começou às 9 horas e 55 da noite lá, né? E o Padre Lívio também transmitiu, através da Rádio Maria, as aparições. Inclusive, está lá, meus irmãos, leigos, religiosos, freiras, né? Freiras, gente religiosa de tudo que é espiritualidade, gente, está lá. Tem um bispo também, que está lá, junto com a vidente Maria Pavlovich, né? É incrível, né? Está realmente todos reunidos ao pés de Nossa Senhora, Rainha da Paz, para suplicar a paz pelo mundo. Meus irmãos, Nossa Senhora, com certeza, está muito preocupada, porque o mundo está um caos, né? Basta vocês verem aí os noticiários. Não pense que, se acontecer um caos na Europa, o Brasil não vai ser atingido. Vai ser atingido, sim, né? Vocês estão vendo aí os preços dos alimentos, né? Como estão, né? Estão preços absurdos, né? Estão, o custo de vida está modificado, está cada vez mais alto. Então, meus irmãos, não brinque com a situação. Acompanhe as aparições. Tem o site da Mary TV, né? Vocês podem colocar aí no Google, Mary TV, que está transmitindo as aparições no horário local, né? E vocês podem, até depois das aparições, aparecem as gravações, né? Parece que eles colocam um, sei lá, um vídeo lá gravado do momento da aparição, da vidente Maria Pavlovich, que vocês podem visualizar como foi a aparição. E muita gente, meus irmãos, muita gente, uma multidão de gente, é, ao monte do Pudibord, né? Junto com a vidente Maria Pavlovich, pois ela invocou, aliás, convocou, né? Porque Nossa Senhora a convocou também para esse novenário, né? Lá no monte Pudibord, para suplicar a paz no mundo. Meus irmãos, nós estamos, há muito tempo que eu venho dizendo que os segredos estão se aproximando, muita gente não está acreditando. Quando tudo começar a aparecer, inclusive, olha, eu estou achando muito, assim, entre aspas, né, claro, estranho, né? Nossa Senhora fazer esse novenário, logo, justamente, logo este ano, 2024. Porque será, né, meus irmãos? Nossa Senhora sabe a situação crítica em que o mundo está neste momento atual. Então, compartilha esta notícia. É preciso rezar. Nossa Senhora está convocando a oração do Santo Terço e as cinco pedrinhas de Medjugorje. Nossa Senhora está convocando uma multidão, meus irmãos, uma multidão de gente que precisa estar, se não estiver no múltiplo Pudibord fisicamente, mas você precisa estar conectado espiritualmente e reze pelas intenções de Nossa Senhora. Com certeza, Nossa Senhora vai acolher suas intenções, vai te dar as graças necessárias, tá certo? Mas é preciso rezar. Nossa Senhora está convocando a oração pela paz. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. Aqui é uma família. Música